Olá, seja muito bem-vindo! Esse é o Boteca Filme, meu nome é Sérgio Civerli e vamos continuar a nossa saga relembrando a temporada de 2008 da Fórmula 1. A gente vai sair do Canadá e vai viajar até a França, para o circuito de Manicú, numa corrida que não foi tão legal assim, mas que, a sorte, acabou contando para o Felipe Massa. Se você está por fora da nossa lista do Boteca Filme, lembra? Clica aqui nesse card para assistir os episódios anteriores. O GP da França aconteceu no circuito de Manicú em 2008. Foi a última corrida no país em uma década. A Fórmula 1 só voltaria para a França em 2018 no circuito de Paul Ricard. Como você lembra, depois da corrida lá no Canadá, a vitória do Robert Kubica, ele era o líder do campeonato até então com 42 pontos. O Lewis Hamilton e o Felipe Massa estavam empatados com 38 pontos. Já no Mundial de Construtores, a Ferrari tinha 73 pontos, a BMW 70 e a McLaren estava 17 pontos atrás da BMW. E as últimas sete corridas em Manicú, a gente teve vitórias da Ferrari. Então, era um circuito que a equipe dominava. Como nós vimos no episódio anterior, o Lewis Hamilton e o Nico Rosberg foram punidos por aquele lance na saída do pitlane no GP do Canadá. Então, independente do que os dois façam, eles vão perder 10 posições no grid de largada. O Kimi Raikkonen foi o pole, marcando a 200ª pole position da história da Ferrari na Fórmula 1. O Felipe Massa foi o segundo colocado. E essa dupla posição, essa dobradinha na classificação da Ferrari, marcou a história da categoria por um lado ruim. Por quê? Ia demorar anos e anos pra Ferrari conseguir repetir uma dobradinha em classificação. O que aconteceria apenas no GP da Rússia de 2017 com o Vettel e o Raikkonen. O mesmo Raikkonen, quem diria? O Hamilton foi o terceiro mais rápido, mas como ele tinha punição, largaria da 13ª. Largada, tudo tranquilo, o Raikkonen largou bem, o Massa também, os dois ficaram com as suas posições. O Alonso não largou tão bem assim, perdeu duas posições. Uma pro Truni e outra para o Kubica. O do Kubica, a do Kubica, ele conseguiu recuperar com uma facilidade. A do Truni, nem tanto. Já o Hamilton largou muito bem, ganhou três posições na largada. Pouco tempo depois, ultrapassou o Kovalainen, assumindo a nona posição. Só que, na primeira volta, numa tentativa de ultrapassagem pra cima do Sebastian Vettel, então, na Toro Rosso, ele acabou perdendo o carro. O carro deu aquela saída de traseira e corrigiu pra dianteira. E, por causa disso, acabou cortando a chicane de alta velocidade em manicure. E os comissários decidiram punir o Hamilton com um drive-thru. E ele acabou tendo a sua corrida totalmente comprometida por causa disso. Paradas, reabastecimento, troca de pneu, tudo tranquilo lá na frente. Até que o ritmo do Raikkonen começou a cair muito. E aí a gente começou a ver o pessoal da Ferrari preocupado, conversando, no pit wall, alguma coisa tava acontecendo. E, pouco tempo depois, a gente viu o escapamento, um dos escapamentos, né? Os motores V8 tinham dois escapamentos, um de cada lado, ali na tampa do motor. Um desses escapamentos, do lado direito do Raikkonen, soltou. Olha que loucura. E, por causa disso, o motor dele perdeu potência. Ele foi perdendo tempo, perdendo tempo, perdendo tempo, até que o Felipe Massa ultrapassou para assumir a liderança e não perder mais. Lembra aquela questão do campeonato que a gente vai ver no final do ano? Que a gente escuta falar que o Massa perdeu o título na última curva? Então, a gente tá construindo aí algumas coisas. E, dessa vez, o Massa, ele ganhou a primeira posição com esse problema do Kimi Raikkonen. E o Massa venceu com 18 segundos de vantagem pro Kimi. O Kimi mesmo, com esse problema, ficou na segunda posição. E o Yarno Truni conseguiu o pódio, conseguiu o terceiro lugar. O que foi o primeiro pódio do Truni desde a Espanha, em 2005, quando ele estava na Renault. E o primeiro pódio da Toyota desde o GP da Austrália, de 2016. Com o resultado, o Massa assumiu a liderança do campeonato pela primeira vez na sua carreira, com 48 pontos. O Kubica, que saiu da Canadá líder, ele saiu em segundo, com dois pontos atrás do Felipe Massa. Então, 46 pontos. O Raikkonen assumiu a terceira posição com 43 pontos. E o Hamilton caiu para o quarto lugar, cinco pontos atrás do piloto da Ferrari. Já no Campeonato Mundial de Construtores, a Ferrari já estava bem e saiu da França melhor ainda. Eles conseguiram abrir 17 pontos de vantagem para a BMW e a McLaren permaneceu na terceira posição, 16 pontos atrás da montadora alemã. E aí, amigo cabeça de gasolina, está curtindo essa viagem ao ano de 2018? Chegamos aí praticamente na metade do campeonato. Então, se você quer ver a próxima corrida de 2008 aqui no Boteco F1, deixa o like nesse vídeo se você não está inscrito. Se inscreve, porque aqui no Boteco nós falamos sempre de Fórmula 1, com vídeos inéditos sempre às terças, quintas e domingos, às 8 horas da noite. E como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. E até o próximo vídeo. Até mais, galera! Tchau, tchau, tchau!